Olha como é que ele se esconde quando põe a iluminação nele, olha Vamos aí com mais um vídeo aí, hoje temos lua, tá bem claro aqui a praia Parece o camarão bailarino Parece ó, pela coloração dele, parece o bailarino Deixa eu dar mais pra lá Quero mostrar pra vocês hoje, se eu acho o Of Eurus aqui, que eu sei que tem muito, que eu já vi Então nós vamos procurar, pra ver se achamos eles, né Eu creio que vamos achar sim Olha a Kittini, a Nemona Kittini, o sargentinho ali É, um monte de zontos aí, um monte de colônia de zontos O tamanho dessa Nemona, caraca, essa tá grande, hein Enorme, enorme Vocês estão vendo um crustáceo? Tá, agora tá, ele tá se mexendo Esse cara aí tá bem diferente, ele tá meio amarronzado Tá vendo o crustáceo, olha lá Legal Bem rústico também, olha lá Vai ele Exótico Vai lá, garoto Olha quem eu encontrei novamente Aquele peixe diferente Alguém falou comigo que seria o peixe escorpião ou peixe pedra Se é o escorpião ou peixe pedra, é muito perigoso Olha bem, pessoal Olha É ele e eu É Legal, né Muito bacana, olha como é que ele fica quietinho Tem uma espécie de uma asa É, sei lá, parece uma asa lá Eu não vou mexer com ele, não Porque o outro eu fui mexer e ele correu Correu, se entrou no meio das pedras Então eu vou aproveitar essa situação aqui É, pra vocês que conhecem aí Pra realmente saber se é o peixe pedra ou o tal do escorpião Mas é um peixe diferente, bem legal também Bem rústico, vamos dizer assim Legal, ó Bela animal Olha o Ophiurus aí, pessoal Belo Ophiurus Olha as perninhas aí, como vai encolhendo Bela animal Mas assim, eu não tenho coragem de pôr a mão não, tá, pessoal Eu mostro e tudo, mas eu não tenho coragem de pôr a mão nesse bicho não Sei que é inofensivo, já vi algumas pessoas através de vídeo Tá segurando na mão, mostrando Loja de aquarismo, tá mostrando, mas eu não tenho coragem de pôr a mão não Olha as perninhas dele É, parece um polvo Belas colônias de zoantos Belas colônias, olha Olha aquela ali, coisa linda também, ó Belas colônias de zoantos, lindo Lindo, lindo, lindo Que peixe é esse, hein? Legal, muito bonito também Deixa eu ver se eu consigo filmar melhor ele aqui Legal, olha Peixe bonito Não sei Bonito peixe Olha os zoantos aí, ó As paletoas, zoantos E esse peixe muito bonito, muito bonito Muito bonito Linda paletoa Linda colônia de paletoas Ó, lindo também, ó Esse grupo, né, de Grupo de anêmonas Aquitínia Lindas, lindas É bastante paletoa Esse cara aqui Um inscrito nosso Me falou o que que é Esse é o tal do verme poliqueta Ele é bonito, gente, olha Eu acho ele bonito Só que é um tipo de verme Verme poliqueta Eu fiquei sabendo através de um inscrito nosso É isso aí Ah, tá Esqueci de falar sobre o ouriço Cadê o ouriço? Vi fé aqui O ouriço E outro ali também Outro ouriço Aí, pessoal Outro of yours Olha lá Como é que ele se esconde Quando põe a iluminação nele, ó Aí, vai ele Se escondendo Vai lá, garota Bastante, ó Furos aqui Aí, né, mano Aí Aquitínia aí Bonita aí também Aí, de novo Olha o tamanho desse ouriço Esse é grande, olha Tá dando pra ver direitinho ele aqui, ó As pernas dele aqui Uma aqui Outra lá Olha lá Tá se escondendo Começa a se esconder Olha lá Se escondendo Vai ele se escondendo Opa Quase que o fio está lá na água agora É, legal Bom, pessoal É Vamos pra casa O que eu queria mostrar pra vocês Eu consegui Que era o Of yours Eu acabei de ver aqui agora Um cabarão cupuan É diferente Não sei se era um filhote de lagosta Mas ele se escondeu E É Já procurei aqui Não achei mais não Vamos deixar pra próxima oportunidade A gente tá Fazendo uma filmagem dele Pra mostrar E Vou mostrar pra vocês Que já tá na hora de ir Porque Já tá Já tá amanhecendo o dia Vamos ver se dá pra vocês Verem aqui agora Ó Já tá amanhecendo o dia Vou até apagar a lanterna aqui Aí O alvorecer do dia Lindo Muito lindo Muito lindo Então É Vamos ficar com essa imagem aí Tá, pessoal Vamos Pra casa É Mas o que eu queria mostrar pra vocês São off yours Eu consegui mostrar Uns três Eu acho É uns três Tá Um grande abraço Espero que vocês curtam o vídeo Gostem É O comentário de vocês Sempre nos motiva A continuar A gente vem pra cá de madrugada Já tá amanhecendo o dia E agora vamos pra casa Tá Um grande abraço a todos A gente vem pra cá de mails A gente vem pra cá de mails Obrigado.